Você já viu isso em uma partida de futebol? Essa foi a estreia de um grande jogador com a camiseta do Corinthians. Se liga só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. A bola bateu 6 vezes no travessão. Ronaldo Giovanelli ficou que nem doido lá tentando pegar a bola. Sai zica, não teve zica, a zaga do Corinthians tirou. E esse não foi o dia do Bragantino. Mas esse foi o dia de estreia de Edilson Capetinha com a camiseta 8 do Corinthians. Ele apanhou pra caramba, deu rolinho no adversário. Deu drible de novo em adversário. Apanhou de novo. E com uma assistência de quem? Edilson Capetinha que tocou pra Sangalete abrir o placar. Corinthians 1x0 contra o Bragantino. Golaço de Sangalete, uma porrada de fora da área. Confira comigo no replay. E não parou por aí. Em boa jogada pela ponta esquerda, Mirandinha. Mirandinha, ele mesmo, tocou pra Souza no meio da área. Bateu, a zaga tirou e sobrou pra quem de novo a bola? Mirandinha ampliar o placar. Corinthians 2, Bragantino 0. E no finalzinho da partida, Edilson Capetinha quase foi coroado com o gol. Mas o zagueiro tirou na linha. Era pra ter sido o terceiro gol do Corinthians na partida. E gol do Capetinha em sua estreia. Foi quase. E esse foi mais um Corinthians e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro de 1997. Nesse time nós tínhamos Gilmar Fubá, Fred Rincon, Edilson, Mirandinha. Até o Neto entrou nessa partida. E o nosso técnico era o Papai Joel. O tempo até oبل. É o cumprilo. O serviço. A CIDADE NO BRASIL